Fala galera, sejam todos bem-vindos a página Super Matemático, aqui o professor Eugênio Pasco e hoje eu vim homenageando o meu tricolor de aço, meu Fortaleza Esporte Clube, o melhor clube do estado do Ceará Solta o som do leão É isso aí galera, brincadeiras à parte, vamos para o que interessa hoje nós vamos falar de cálculo limite, mais precisamente da regra de L'Hôpital a regra de L'Hôpital, na verdade são duas, hoje eu vou fazer esse vídeo falando da primeira regra depois eu vou fazer outro vídeo falando da segunda regra de L'Hôpital então vamos lá, a primeira regra diz o seguinte sejam F e G deriváveis em esse intervalo aqui, aberto, de P menos R até P e em também outro intervalo aberto, P até P mais 0, ou seja, pela esquerda e pela direita com R maior que 0 e com a derivada da regra de X diferente de 0 para o módulo de X menos P maior que 0 e menor que R nessas condições, se o limite da F de X quando X tender a P for igual a 0 e o limite da G de X quando X tender a P também for 0 e se o limite da derivada da F de X sobre a derivada da G de X quando X tender a P existir infinito é infinito, então o que é que eu posso concluir? é que esse limitezinho aqui, ó, existirá e ele será igual ao limite da derivada da F de X sobre a derivada da G de X quando X tender a P, ok? então essa é a primeira regra de L'Hôpital então vamos calcular, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui, ó vamos calcular o limite quando X tender a 1 dessa função, ok? então vamos calcular então vamos lá, né, pessoal? fiz aqui um resumo do que a primeira regra de L'Hôpital diz resumos em básico e esse é o nosso primeiro exemplo vamos calcular o limite quando X tender a 1 de X elevado a 5 menos 6X elevado a 3 mais 8X menos 3 sobre X elevado a 4 menos 1, ok? então vamos aqui vamos ver quem é a minha F de X a minha F de X, pessoal, essa funçãozinha aqui, ó X a 5 menos 6X elevado a 3 mais 8X menos 3 e a minha F de X é igual a X elevado a 4 menos 1, ok? beleza então vamos aplicar aqui, ó o limite quando X tende a 1 da minha F de X, que é a minha F de X, ó X a 5 menos 6X ao cubo mais 8X menos 3 isso aqui vai ser igual a limite quando X tender a 1 da derivada da F de X sobre a derivada da G de X mas quem é a derivada da F de X? vamos fazê-la aqui derivada da F de X olha aqui, ó derivada da F de X aqui é a minha F de X, então vai ficar 5X na quarta menos esse 3 vai descer vai multiplicar com 6 então vai dar 18 vai ficar 18 X quadrado mais 8 a derivada da constante da constante é 0, né? e quem é a derivada da G de X? aqui minha G de X, ó vai ficar 4X ao cubo a derivada da constante é 0 então eu vou precisar colocar então, tá aí as duas derivadas das duas funções agora, pessoal vamos analisar o seguinte se eu substituísse aqui, ó o X o 1 no X aqui nós teríamos já de cara uma indeterminação porque suponho que eu substituo aqui o 1 aqui no X vai ficar 1 à quarta menos 1 1 à quarta é 1 e 1 menos 1 é 0 então aqui ficaria já no denominador de cara 0 e aqui ficaria 1 menos 6 mais 8 menos 3 que é igual a 0 então nós teríamos aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 é aqui que vai entrar a primeira regra de L'Hôpital primeiro eu tenho que analisar isso aqui deu essa indeterminação pode ter essa indeterminação ou indeterminação de infinito sobre infinito mesma coisa então a gente vai aplicar aqui a gente vai aplicar a primeira regra então tendo aqui as derivadas já calculadas a gente conclui o seguinte que o limite quando o X tenderia a 1 de 5X à quarta menos 18X quadrado mais 8 sobre 4X ao cubo ok agora ficou simples vou substituir aqui onde tiver X eu coloco 1 vai ficar 5X à quarta menos 18X ao quadrado mais 8 4X1 vezes 1 isso é igual limite quando o X tenderia a 1 aqui vai ficar 5 vezes 1 à quarta vai dar 5 5 mais 8 vai dar 13 13 menos 18 vai dar menos 5 4 vezes 1 à terceira é 4 está aí a resposta do meu primeiro exemplo ok então é isso aí pessoal primeira regra de L'Hôpital espero que todos tenham gostado e em um próximo vídeo eu vou fazer a segunda regra de L'Hôpital com um exemplo para a gente existar então o que é que eu peço a todos vocês revejam novamente voltem o vídeo vejam passo a passo e exercitem bastante ok então é isso aí até uma próxima valeu então é isso aí eu vou fazer a próxima E aí